E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro. Galera, eu tinha começado a gravar em outro vídeo, só que aí o que aconteceu? Aconteceu que o meu Razer não tava... tava com o microfone desligado. E aí eu tive que recomeçar a gravação. Bom galera, eu tô aqui no GTA V no PC. O que que a gente vai... Oh, eu vou mostrar um pouco da cidade pra vocês verem os gráficos, como ficou, como tá e tal. Peraí, ai! Caramba, eu tava muito ansioso pra ver como é que esse jogo ia ficar no PC. Realmente, fiquei muito ansioso mesmo. E vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, tentar upar esse vídeo ainda hoje, porque minha net voltou pras 10 MB, eu tinha pego 15 MB. E aí os caras voltaram pra 10 MB. Só que teve uma diferença muito grande na velocidade de upload, mas agora voltou ao normal. Mas agora voltou ao normal e ficou... e ficou ruim. Tipo, agora vai demorar o dobro do tempo pra mim e upar o vídeo pra vocês, mas vamos tentar, né? Bom galera, sinceramente eu achei que... eu não consegui perceber muita diferença gráfica não. Claro, dá pra perceber muito mais suavização nas texturas e blá 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 blá. O que vocês conseguem ver aí? Mas eu achei que... ficou bem bonito, olha ali o brilho no chão. Esse aqui ficou da hora pra caramba. Depois que eu sair daqui eu vou mostrar um pouco a cidade pra vocês, até a casa do Franklin. Tá, vamos... vamos finalizar isso aqui. Vamos lá pegar o carro do... Vamos pegar o carro do Franklin. Vamos fucking go, little friend. Colocar aqui em First Person. Cara, esse controle do Xbox One tem uma vibração muito forte, galera. Quando você, principalmente quando faz algum barulho que vai te assustar em algum jogo de terror. Ou até... Pô mano, deixa eu diminuir esse volume aqui. Os gráficos estão tudo no Ultra. Tô rodando o jogo no máximo. Tá bem bonito mesmo. Munda daquela. Olha que da hora aqui. Tem a habilidade especial do Franklin. Eu perdi o foco um pouco ali, galera, porque eu tava lendo a conversa. Opa! Quase passando aqui. Tamo chegando ali. Dá pra ver o gráfico da pista também, mas... Cara, o que mais me impressionou... Foi a sombra, galera. A sombra eu achei muito bonita mesmo. Já eu mostro pra vocês um pouco desse... Desse mundo de Grand Theft Auto V. Grand Theft Auto V. GTA. Armazenamento, beleza? Vamos salvar. Missão cumprida. Olha, galera. Olha essa sombra aqui. Você não vê serrilhado nenhum. Olha o Franklin. Vocês conseguem ver direito? Não dá pra ver serrilhado nenhum, galera. Eu tentei entrar no GTA Online, mas não tava dando. Olha que bonito. Na moral, olha que bonito que tá isso aqui. Olha essas sombras. Vou ignorar por enquanto. Vou tá mostrando aqui pra vocês. Ah lá. Já ganhei meu meio... Meu... Meio milhão. Que eu comprei o jogo no pre-order. Olha os gráficos, galera. Bom, vamos dar uma andadinha por aqui. Vamos dar um pau, né? Alguém? Golpes já estão disponíveis no Grand Theft Auto Online. Olha lá. Eita pobo! É esse aqui? Vou meter uma bimba nesse carinha aqui, ó. Acho que é mulher isso aí. É um mendigo, rapaz. Que da hora. Olha o cara fazendo feira ali. Vamos sair aqui no carro. Já tem polícia. Vou mostrar um pouquinho da cidade pra vocês. Vamos ver como que tá isso aqui. Destruindo ali. O carro não amassou ainda. Olha que da hora isso, galera. Galera, não tem o que falar. Vamos atender essa bota. Desliga. Não tem o que falar do jogo. O jogo tá excepcional. Vamos fazer uma coisa aqui. Gráficos estão muito bons. O cara tá indo pra lá. Caiu. Pega assim. Dá pra dar uma... Sinceramente, gostei pra caramba. Vamos pegar isso aqui. Opa! Vaza, rapaz. Aqui é a minha vez. Agora vamos sair. Olha o cara lá. Eita. Rapaz, destruindo tudo ali. Bom, galera. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar trazendo o playthrough de GTA V. Esse foi aqui. Uma pequena parte aqui da primeira missão. Vamos tentar parar o bonde com esse negócio aqui. Eu acho que não dá, hein. Eu acho que é tipo o trem. O trem só dá pra parar. Mesmo no GTA Online. Vamos deixar ele aqui. Enquanto eu vou encerrando o vídeo. Galera, se você... Ele para sozinho. Galera, se inscreva no nosso canal para receber os próximos vídeos. GTA V pra PC. Mortal Kombat 10 que vai ser lançado daqui a pouco. Deixa eu ver que horas que é. Eita, o que foi? Foi uma explosão. Eita, poba! Caraca, moleque! Ah, eu ainda pego fogo pra piorar. Mortal Kombat 10 que vai ser lançado daqui a pouco. Meia-noite eu acho que vai ser liberado. Espero que vocês gostem, galera. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Compartilha aí pra ajudar. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Hydro Plays. Aquele abraço e... Falou!